Há umas semanas atrás, o blog oficial do Instagram divulgou algumas práticas que vão estar mudando no novo algoritmo do Instagram de 2024. E é isso que eu vim te contar aqui nesse vídeo de hoje. Então ó, esse é o típico vídeo que tu tem que prestar atenção, por isso que eu pedi pro Eric, meu bom editor, caprichar nessa edição. Opa, com certeza! Porque você tem que prestar atenção pra você entender os processos. As coisas que eu vou te falar aqui são coisas valiosíssimas pra você arrasar na sua produção de conteúdo agora em 2024. Então vambora que eu vou te contar tudo que o Adam Mosseri, o CEO de marketing do Instagram, falou sobre as novas atualizações do algoritmo 2024. Vamos lá! Olá, influenciadores! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal do YouTube! Se inscreve aqui se você ainda não for inscrito, porque se você não for inscrito nesse canal maravilhoso que tá aqui e estudando pra caramba o tempo inteiro pra te ensinar tudo em primeira mão sobre Instagram, você é um vacilão ou uma vacilona. Então não seja um vacilão ou uma vacilona ou um vacilone, se inscreve no canal. E o like também, porque o like fortalece, tô aqui te ajudando, você me ajuda retribuindo com um like. Todo mundo fica muito feliz. Mas vamos lá, vamos lá. Antes de tudo, vamos contextualizar. Ana, o que que é algoritmo? Que palavra é essa? Nunca ouvi isso na minha vida. Ou, ah, já ouvi, mas nunca entendi o que que significa algoritmo no Instagram. Bom, toda rede social tem um algoritmo, né? Existe o algoritmo do YouTube, existe o algoritmo do TikTok, existe o algoritmo do LinkedIn, existe o algoritmo do Instagram. Toda rede social tem um algoritmo, que é uma inteligência artificial. É um robozinho que decide o que que vai ser entregue e o que não vai ser entregue. Ele é basicamente o cérebro pensante aí por trás do aplicativo Instagram. Nunca lhe vi. E aí que tá o pulo do gato, tá, meu amor? Porque é uma inteligência artificial, não é um ser humano falho, que erra, pensando ali por trás. Não, não. É uma inteligência artificial. Então o bagulho não erra, o bagulho é perfeito. Eu acho que sim, minha senhora. Eu acho que sim. E é uma parada que tá sempre mudando, né? Conforme as práticas novas da internet, as trendes novas da internet, as mudanças da internet como um todo. Como, por exemplo, há 10 anos atrás, a internet era feita de fotos. Fotografia e textos eram o que venciam. Os blogs estavam super em alta. Hoje em dia, 10 anos depois, o que funciona na internet, todo mundo já está careca de saber, são vídeos. De preferência, vídeos curtos, né? Então vídeos é o que faz as pessoas crescerem hoje em dia na internet. As coisas estão sempre mudando e o algoritmo acompanha essa mudança. E aí, Mona? A regra é clara. Se você entende... Vamos lá, vamos lá. Vamos falar bem devagar pra você fixar isso na sua cabeça. Isso é muito importante. Se você entende o algoritmo, você domina o Instagram. Porra, batado, né? Por quê? Não acredito. Então vamos hoje entender aqui o algoritmo. Ano passado eu fiz um vídeo desse. Bombou, deu super certo aqui no meu canal. Muita gente curtiu porque fez muito sentido. Vamos então para o vídeo deste ano. Lembrando que todas as informações são tiradas do blog oficial do Instagram. Nada que é fontes de voz da minha cabeça, fonte, juro por Deus. Não, eu tirei do blog oficial do Instagram. Então, tá achando ruim? Vai lá reclamar com o Marcos Uquembeck. E vamos lá. A primeira coisa que eu fiquei assim... Mona? Faz muito sentido. O que eu vi lá no blog é que o algoritmo, ele é um algoritmo para cada pessoa. Mano, eu só fiquei assim, ó... Como assim? O algoritmo que eu enxergo não é o mesmo algoritmo... Sei lá, minha amiga enxerga, o meu pai enxerga. Não. O algoritmo, ele é um algoritmo para cada pessoa. Então, se você gosta e está acostumado a assistir, a consumir mais fotos, vai aparecer mais fotos para você. Se você é uma pessoa que adora ler lá no Instagram e fica horas e horas lendo legendas enormes que você lê de posts no Instagram, novamente o Instagram vai te recomendar muitos posts que tenham legendas grandes para você passar o seu tempo lendo. Agora, se você, como a maioria dos usuários, né? Acho que mais de 70% dos usuários do Instagram fazem é consumir vídeos. Você passa muito mais do seu tempo no Instagram assistindo vídeos de outras pessoas. Obviamente, o que mais vai aparecer para você são vídeos. Quando eu descobri isso, eu falei assim... Faz muito sentido. Faz muito sentido. Ano passado, o algoritmo e o que estava funcionando para 2023, né? A gente ainda está em 2023. Mas para 2023, o que estava funcionando era vídeos para todo mundo. Então, 95% dos usuários do Instagram recebiam mais vídeos do que fotos e era assim que funcionava. Hoje, o algoritmo diz que ele é mutável. Se você gosta de texto, que bom, legal. Você não precisa se adaptar. Você vai continuar recebendo mais textos, né? Mais posts com textos grandes. Se você gosta de vídeos carrossel, de memes em carrossel do saquinho de lixo. Eu adoro essa página, menina. O saquinho de lixo, maravilhoso. Mas se você ficar consumindo muitos, os carrosséis, eles quase não postam reels. Eles postam mais carrosséis de memes. Então, é provavelmente isso que mais vai aparecer nos seus explorados, nos seus recomendados, né? Porque o algoritmo, ele é um para cada um. Só que, só que, os dados mostram que 70% dos usuários mais usam vídeos, mais assistem vídeos, mais consomem vídeos. Por isso que o Heels do Instagram ainda é o rei da ferramenta. É ele que comanda ali a brincadeira do Instagram. E ele vai continuar comandando em 2024. Graças a Deus, porque eu amo essa ferramenta. Então, basicamente, de uma forma geral, o que está diferente é que ano passado, 95% das pessoas mais recebiam vídeos e 5%, né, gostavam mais de receber fotos e textos, né, carrosséis, enfim, no geral. Agora, em 2024, o que vai mudar é que vai existir mais um equilíbrio, onde os dados mostram que 70% vai ser te mostrado em vídeo e 30% em fotos e imagens, enfim, coisas pra você consumir ali em estáticos, sabe? Tipo, designs, fotos, textos, essas paradas. E vamos lá, se você ainda está aqui nesse vídeo, eu tenho um presente pra você, tá? Eu valorizo o seu tempo. Eu sei que você está aqui pra aprender e você quer saber como que faz pra crescer no Instagram, senão você não estaria assistindo esse vídeo até agora. E você também não iria continuar assistindo esse vídeo, porque eu sei que você vai, porque você quer saber tudo que vai acontecer no novo algoritmo do Instagram agora, em 2024. Então, por isso, pra te presentear, eu fiz um e-book gratuito. Caso você ainda não tenha baixado o meu e-book gratuito, o guia prático do Instagram de sucesso, eu vou deixar ele linkado aqui embaixo na descrição pra você baixar ele gratuitamente. Lá tem vários passos que eu te dou sobre o que o seu Instagram tem que ter. Então, eu falo de foto de perfil, biografia, os destaques, seus conteúdos, estética. Tá bem completo esse e-book. Baixa e aprende comigo, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Fica aí o meu presentinho pra você, o meu presente de Natal pra você. E se você estiver vendo esse vídeo depois do Natal, o seu presente de Ano Novo, por que não? E vamos lá, ainda sobre o algoritmo de 2024. Lá no blog oficial, tava bem claro de que o algoritmo, ele continua muito atento aos sinais que você dá pra plataforma. E é dessa forma que ele entende o que que você deve receber e o que que as outras pessoas também devem receber. Se elas vão receber o seu conteúdo ou não. Mas beleza, que sinais são esses? Bom, os sinais que o algoritmo entende é que ele fica tentando prever o que que é relevante pra você. Vamos lá, pensa comigo. O Instagram é uma empresa. Empresas precisam de lucro. Empresas precisam de dinheiro pra sobreviver. Como que o Instagram sobrevive, como que o Instagram rende lucros com os anunciantes. Sabe quando você tá assistindo um story ou assistindo um news ou outro e aparece lá publicidade ali em cima? Um story de alguém que você nunca nem viu? Uma propaganda? Então, aquilo ali é alguém colocando dinheiro no Instagram pra aparecer pra você. Só que pra esse anunciante só é interessante ele anunciar no Instagram, ele pagar o Instagram, se tiver pessoas dentro do aplicativo. Se não tiver gente dentro do aplicativo, pro anunciante... Foda-se, tipo assim, é indiferente ele anunciar com o Instagram. Ele sabe que não vai dar resultado. E o anunciante quer que dê resultado. Então, pro Instagram é muito importante que você fique dentro do Instagram. Que você fique lá consumindo, criando conteúdo, mandando vídeo pros seus amigos, fazendo story, assistindo story. Pro Instagram, isso é muito valioso, porque ele está mantendo pessoas dentro do aplicativo dele e os anunciantes ficando cada vez mais felizes. E o Instagram cada vez mais rico. Pensando nisso, o algoritmo, o que que ele vai fazer? Ele vai ficar atento aos sinais pra poder prever o que que ele acha que você vai gostar. Pra te deixar cada vez mais tempo dentro do Instagram. E quando eu falo de você, também estou falando dos seus seguidores. Então, preste atenção em como que vai funcionar a cabecinha do teu seguidor. Porque se você entende como que funciona a cabecinha do seu seguidor, você consegue entrar ali dentro e fazer com que ele goste de você e engaje em todos os seus vídeos, em todas as suas postagens. Mas vamos lá. O primeiro sinal que o algoritmo entende é o seguinte. Ele sempre vai mostrar os seus conteúdos pras pessoas mais íntimas de você. Então, é por isso que sempre que a tua mãe posta uma foto, você recebe. Sempre que a tua mãe posta um story, a sua melhor amiga posta um story, seu namorado posta um story, você logo recebe. Às vezes a pessoa nem posta, às vezes a pessoa tem menor engajamento, não importa. Você vai receber essa postagem, porque o Instagram já entendeu que essa pessoa é íntima pra você. O Instagram é uma rede social. Então, a primeira coisa antes do conteúdo, o que ele vai fazer você fazer, é socializar com as pessoas que você é íntima. Você não socializaria com alguém que você não tem intimidade, com alguém que você não conhece. Então, pra fazer sentido na rede social, ele vai te mostrar as pessoas que são íntimas de você. Geralmente são as pessoas que você dá like nas fotos, comenta as fotos, troca direct, posta story com a pessoa, marca a pessoa, isso pro Instagram, você é íntimo dela. E aí, como é que a gente usa essa informação ao nosso favor? Nós que somos criadores de conteúdo, influenciadores, empresários, né, que tem um perfil no Instagram pra empresa. Como que a gente faz pra isso agir ao nosso favor? A gente tem que fazer o nosso seguidor achar que é nosso íntimo dentro do Instagram. Como que você faz isso? Tu pede pra ele te marcar no story, fazendo jogos, fazendo brincadeiras, fazendo desafios, né, tipo assim, ah, se você for usar meu produto, me posta, marca lá que eu quero te repostar. Eu faço isso o tempo inteiro. Eu sempre reposto, por exemplo, as pessoas que assistem o meu canal. Você pode ir lá no meu Instagram, por exemplo, e conferir, né, se eu tiver feito isso naquele dia. Mas sempre que eu recebo direct de vocês, que eu vi que vocês me marcaram no story de vocês, lá, que estão me vendo aqui no YouTube, me marcam no story de vocês, eu recebo e reposto. Por que que eu faço isso? Essa é uma estratégia minha, mas também é uma forma de eu retribuir o carinho. Então eu sei que pro meu seguidor, é muito legal aparecer no meu story. Então eu retribuo o carinho. Poxa, ele me marcou no story dele. Pro algoritmo, eu sou íntima dele. Então sempre que eu postar alguma coisa, eu vou aparecer pra esse meu seguidor todas as vezes. Seja um story, seja um rio, seja uma foto. Ele vai receber essa minha postagem, porque o algoritmo já entendeu que eu sou a íntima dele. Então o meu seguidor, eu tô educando ele pra que ele seja meu íntimo perante o algoritmo. E eu também estou retribuindo, porque eu sou muito maneira. E quando alguém posta que tá me assistindo, eu reposto lá no meu story. Gente, lembrando que tem que ser um story bonito, tá? Eu fico bolada quando vocês me marcam lá. E é um story feio, sabe? Vocês postam um negócio todo borrado, todo sem resolução. Um negócio torto lá. Então se vocês tiram a foto, eu tô... Eu tô assim, ó. Eu tô falando, vocês não deixam nem eu dar um sorriso. Espero dar um sorriso. Aí você tira a foto do seu computador, da sua televisão. Que vocês que me assistem pela televisão, tira a foto quando eu estiver bonitinha. Pô, aí também não dá pra eu te postar, pô. Não vou me expor feia. Aí é sacanagem, né? Mas os stories bonitos dos meus seguidores que me marcam, eu faço questão de postar. Porque fica lindo no meu Instagram. Eu estou retribuindo carinho. Ainda estou educando o meu seguidor a me marcar pra que eu seja íntima dele. E um outro sinal também que eu vi lá no blog oficial do Instagram. Que o novo algoritmo de 2024 do Instagram está prestando muita atenção. É no tempo de relevância que o seu conteúdo tem. Então, por exemplo, se você posta um reels e a pessoa assiste até o final. Putz. Pro algoritmo ele fica... Uau. Uau. Que incrível. Conteiro relevante. Vou mostrar sempre. Se a pessoa assiste de novo, duas, três vezes, melhor ainda. Se a pessoa interage, né? Então, manda pro amigo. Curte. Salva. Comenta. Comentários, se possível, com mais de três palavras. E não só cheio de emoji, né? Porque só comentar emoji também não é muito relevante. Tem que ter mais de três palavras. Então, quando a pessoa faz esse tipo de interação, pro algoritmo isso é um sinal fortíssimo de que o seu conteúdo é relevante. Ele vai continuar mostrando pras pessoas também. E também vale pro sinal de tempo que você postou. Então, quando você posta, se você tem muitas interações nos primeiros minutos que você postou esse conteúdo, você pode ter certeza. Certeza que o Instagram vai te amar pra sempre. Então, por isso que você tem que incentivar as pessoas a curtirem, a comentarem, a compartilharem, a salvarem. Nos primeiros minutos que você postar, como que você faz isso? Tendo uma frequência constante. Então, as pessoas já sabem que toda segunda-feira, sete horas da noite, tem post. Todos os dias, meio-dia, tem post novo no seu feed. Elas ficam esperando por aquilo. Basta você educar a sua audiência. Isso é construído com o tempo, tá? Vem me querer pra amanhã que as pessoas já façam tudo que você tá pedindo, se elas não estão acostumadas. Você tem que educar a sua audiência pra isso. Já fica o bisu pra 2024. E, bom, esse foi só o primeiro vídeo de um compilado de vídeos que eu quero fazer sobre o algoritmo de 2024. Adorei essa ideia. O que vocês acharam dessa ideia? Comenta aqui nos comentários do YouTube que eu quero saber, entendeu? Mas esse vídeo aqui é mais uma pincelada geral do que que tá acontecendo aí no Instagram pra 2024. Quais são as novas práticas, o que que o algoritmo tá de olho, o que que ele não tá de olho. E os próximos eu quero fazer um vídeo do algoritmo só dos stories, quero fazer um do algoritmo só do Reels, um algoritmo só do Explorar. Então tem muita coisa pra gente falar, acompanha aí os próximos vídeos. Quando eu já tiver postado, eu vou deixar aqui também na descrição. Então dá uma olhadinha, se você estiver vendo esse vídeo depois, dá uma olhadinha pra ver aqui na descrição do vídeo. Só se eu já não postei esses vídeos completos aí sobre o novo algoritmo de 2024, não vai perder essa oportunidade de aprender gratuitamente aqui comigo, né? Tu não é bobo que eu sei. E se esse vídeo te ajudou, muito like, você já sabe. Instagram e seguindo, arroba meu G bonito. Eu te vejo nos próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.